Os Smiley Creators foram vistos na vida real e a gente vai ver isso hoje! O que é isso? A Pomin tá na vida real e eu tô vendo ela, vocês tão vendo também, galera. Pelo amor de Deus, vamos trazer a Ju de volta! É muito simples, galera. Se você deixar o like em 3 segundos e se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, a Ju volta e a gente derrota essa Pomin feia, a Pomin feia. 3 segundos, pessoal. 3, 2, 1, deixa o like! Uau, galera, não acredito que eu consegui voltar! Muito obrigada, porque agora eu quero ver os Smiley Creators na vida real! Bora lá! Galera, o primeiro que a gente vai ver... É o Bob Bear Hug, que fofo! E agora o Bubabubassauro! Que amor, galera! Eu tô amando isso aí! Vamos ver o próximo! O próximo é o Catnap! Catnap na vida real! Como será que ele deve ser? Ele deve ser muito feio! Ai, que gracinho! Amei demais! Um gato roxo, galera! Que da hora! Ele é muito fofo! Eu quero o Catnap pra... Aqui na minha casa! Vamos ver qual o nome desse personagem, hein? Esse! Bear Huggy! Bob Bear Huggy! Ele gosta de dar abraço nos outros! É verdade! Uau! Que fofo! Que amor! Ele parece uma criança! Parece mesmo, galera! Vamos ver o próximo! O próximo é o Hopi Hopi Hopi! Hopi Hopi Scott! Scott! Verdade, galera! Que ele basicamente é um coelho! Vamos ver! Olha só o coelho! Caraca, gente! Por que que tá raios atrás dele? Ó, raios! Por que será, né, galera? Mas agora vamos ver a Chicken! 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 Vai ser incrível, pessoal! Fica aí! Olha isso! Ju! Ju! Meu Deus! O que é isso? A rádio é total entre a gente, pessoal! O que é isso? Onde é que eu estou? Você tá na casa do Gui da Ju! Nossa, eu tava dando risada de uma piada do Kei e aí eu fui parar aqui! Ai, galera! O circo digital fez uma fenda e a gente tá no multiverso com a Rágata! Mas, Rágata, vamos ver esse vídeo porque esse vídeo é incrível! Vamos! Bora! Agora, galera, vamos ver o outro personagem! O próximo personagem é o Elefante, galera! Eu sei o nome dele! O nome dele é Bubabubafante! Uau! O Bubabubafante, galera! A Rágata é muito inteligente! E olha só como que o Bubabubafante ficou! Ele ficou muito amorzinho, galera! Amei demais! Eu achei ele muito fofo! Será que a gente pode levar pra casa? Não! Eu queria muito levar o Bubabubafante lá pro circo digital! Não dá pra fazer isso! Para com isso, Rágata! Mas o próximo personagem que a gente tá vendo é o Dog Day, galera! O cachorro mais feliz de todos! Eu adoro ele! Você gosta de cachorro? Olha ele na vida real! Galera, comenta aqui lá nos comentários se você tem um cachorro! Porque a galera tem cachorro! Aqui a gente tem três gatinhos fofinhos! Sabia que eu tinha um cachorro? Antes de ir pro circo digital, foi o Kane que me contou! Eu não sei se é verdade! E ele era parecido com o Dog Day! Será que era o Dog Day, meu cachorro? Olha, eu não sei, galera! É situações novas! Gente, a gente tá descobrindo a vida da Rágata! Mas agora, Rágata, a gente tá vendo a unicórnio! Ela tem nome! Qual é o nome da unicórnio? O nome dela é Craftcorn! Olha a Craftcorn na vida real! Que amor, galera! Ela tem simplesmente nos seus cabelos várias rosas! Nossa, ela é muito linda! Você achou bonita? Achei! Agora a gente tá vendo uma prima de você, a porquinha! Ai, eu não sou porca, não! É, sim! Você tá sendo bobo! Não tô sendo, não! Olha só a porca da vida real! Que incrível! Ela é muito felizinha! Não gostei! Eu não sou porca! Você não é, não! Mas agora a gente tá vendo um personagem que é de a Pop Playtime, que se chama a que você tá segurando! A Mommy Long Legs! É, galera! A Mommy Long Long Legs! Eu tenho medo dela! Olha a Long Long Legs, galera! É uma mulher normal! Eu já joguei Pop Playtime! Você jogou Pop Playtime? E aí? Eu joguei! Só que aí aconteceu uma coisa! A Mommy Long Legs me pegou! Meu Deus! Mas agora a gente tá vendo o Huggy Wug, querida! Você tem medo dele? Eu tenho! E as bocões... Caraca, é tenebroso! Meu Deus do céu, não olha pra lá! Eu não quero ver! Não veja, não! Eu não quero ver! Que coisa feia! A Kissy Missy! Vamos ver a Kissy Missy na vida real! Eu gosto dela! A Kissy Missy é muito fofinha, galera! Vamos ver! Olha! Ficou um amor, galera! Que incrível! Eu vou contar pra Ju! Não conta isso pra ela! Galera, agora o Boxe Boo! O maior flop de Pop Playtime! Nossa, o Boxe Boo! Ele foi lá em circuito... Foi? Ele foi reclamar que ninguém jogou o jogo dele! Ninguém jogou! Olha que flopado, galera, ali na vida real! Não gostei do Boxe Boo! E o jogo também foi horrível! Coitado! Coitado! Mas agora, galera, o PJ Punga Pillar! Conhece ele? Eu amo ele! Eu amo ele! Você ama o PJ? Eu amo ele! Gente, olha o PJ na vida real! Parecia um cachorro gigante! Uau! Gente, ficou muito incrível o PJ! Nossa Senhora! Uhum! Agora, galera, a gente vai ver os drinks favoritos desses personagens, Hagata! Qual que é o teu drink favorito? Eu gosto muito de soda de abacaxi! Soda de abacaxi? Ah, peraí! Ah! Tá bom, Ken! Tô indo! Ah! Tchau! Ai, foi muito engraçado aquilo, Gu! O quê? Você não percebeu o que aconteceu? O quê? Você tava assistindo um vídeo comigo e aí a Hagata apareceu no seu lugar! Que Hagata, Gu! Você tá ficando lele da... Galera, vocês viram a Hagata! Não viram? Se você viu, galera, por favor, deixa um like nesse vídeo aqui que a Hagata... Hagata? Hagata! Do Cerco Digital? Do Digital Circus tava aqui com a gente! Hum, eu acho que você tá mentindo! Pessoal, vocês vão ter que provar pra mim que ele não tá mentindo! Galera, eu não tô ficando lele da cuca! Comenta aqui se também tu viu a Hagata junto comigo, hein? Por favor! É o drink favorito deles! Olha só! Suco de morango! Agora, galera, dá unicórnia! É suco de morango! Não, isso é milkshake! Milkshake! Agora, a porquinha! Nenhuma tela sem nome! É suco de maçã! É! E agora, do Happy Hop Scott! É um drink de limão! Uh, ele gosta de limão! Agora, do Cat Nap, ele deve gostar de... Ah, Fanta! E agora, o... Qual o nome dele? O Bubabubafante! Ele gosta de elefante azul! Mas agora, a Kicking Chicken, ela gosta de um... Refri! E agora, o Dog Day! Gosta de uma limonada suíça! Que limonada? Eu achei que era um suco de laranja, mas a Mommy Long Legs, ela gosta de um drink rosa super fofo! Uh, que da hora! E o Huggy Wuggy gosta de sangue humano! Eu mostrando ela ao contrário, gente! Nossa, eu gosto de jogar azul! E pessoal, falando em pelúcias, em Mommy Long Legs, pessoal, se você quiser ter a sua própria pelúcia de... Pop Playtime 3, de Circo Digital, Esquema de Toilet, Guardian of the Ball, Rainbow Race... Todas as pelúcias da maioria dos jogos estão na nossa loja, que se chama... Goiju Toys! Primeiro comentário fixado! É isso aí! Mas, galera, qual o drink favorito do PJ? É uma margarida! Margarida é o nome? E da Kissy Missy? O que ela gosta? Nossa, ela gosta de chapéu! Chapéu! E o Banzo Bunny, eu amo o Banzo, ele é fofo! O Banzo Bunny gosta de suco de cenoura! Que fofo, parecia ter uma sopa! O Poxy Bull, galera, gosta de... Uau! É um drink diferente! Drink diferente! E o Daddy Long Legs... Drink azul! Drink azul! Será que é um refri? Eu acho que é! E a Cat B gosta de mel! É, porque ela é um gato! Agora, o chips favorito de cada personagem! É o Salgadinho! O Salgadinho! O primeiro do... Ai, é um de pimenta! É muito apimentado! Agora da Menina Elefante! Craft Corn e ela é um unicórnio, tá? Ela gosta de batatinha! E agora, galera, qual será que é o drink favorito da... Não é drink! É Salgadinho! Da Porquinha é uma batata chips rosa! Gostei! É, e do Hop Hop Scotty é... Ah, Lays! Lays de... É uma batatinha gostosa! E o Cat Nap gosta de... Uau Pringles! E é um Pringles que era vegetariano ainda! Né? E o Elefante Fante gosta de... Taques! Vai ser ruim! Ah, será? Que que a Chica deve gostar de comer! Não é Chica! É Kicken Chicken! Ela gosta de um Doritos de mostarda! Ui! Não sei se é bom, hein? Mas agora vamos descobrir o outro, galera! O Dog Day! Vai, Dog Day! É um Taques de nachos! Taques também, galera! Se alguém gosta de Doritos, vamos ver o que a Leg Legs gosta! Todo mundo gosta de batatinha! E o Huggy Wuggy gosta de Doritos! É, você perguntou quem gostava, o Huggy Wuggy gosta? É, e a Popzinha gosta de Wave! Não é Wave, era Lays! E a gente, o Huggy Wuggy Pock Pillar, Taques de Fuego! É, a Leg Leg Leg... Não, Kissimmee! Kissimmee! É um Doritos! E agora o Banzo Bunny, ele gosta muito de batatinha, só que ela é pimentosa! Oh! Potentilla! Agora o mais flopado de todos, o Dunnets! É, mas o Daddy Long Legs, ele curte muito o... batatinha! Batatinha! E a Cat Bee gosta de... Uou! Batatinha também! Também batata! Agora os doces favoritos deles, pessoal! Vamos descobrir o que é! Vamos descobrir! Ele gosta de pirulito, o Bobby Bear Huggy! E vamos ver o que a unicórnia gosta! Kit Kat Branco! Qual é o nome dela? Não sei! Crafty Corn! Crafty Corn! Ó, pensa assim, ó, Crafty de Minecraft e daí Corn de Unicorn! Ok, Crafty Corn! É isso aí! É isso aí, galera! Olha só o Kit Kat Branco! E agora a porquinha gosta... A única que a gente não lembra o nome! Gosta de M&M! Ai, eu também amo M&M! E vamos ver o que o Hopi Hopi Scott gosta de balas ácidas! Gente, essas balinhas eu acho muito bom! É gostoso! Principalmente quando é aquelas minhoquinhas! É verdade! É bem gostosa mesmo! Um bicho voando dentro, gente! E o que o Cat Nap gosta de doce? Gosta de Popping Candy! Ah, eu acho que é aquele docinho que fica explodindo na boca! É verdade! Tac, 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 tac! E agora, gente, vamos ver o Bubassauro! Ele gosta também de um que é acidinho! Vamos ver o que a Chicken gosta! Ela gosta de M&M! M&M amarelo, tá bom! É, e agora o Dog Day gosta de mentos! Mentos de laranja! Eu gostei de falar completo! E a Moblong Legs gosta de bala de morango! É bom também! E o Huggy Huggy Wuggy gosta de balas de... Bala de raspberry! É, e o que a Popzinha gosta? Pirulito! Que fofa! Gente, esses pirulitos eu não gosto não! Eu acho que eles não têm gosto! É verdade! Eu também não gosto muito! Mas agora vamos descobrir do PJ Pagapillar! Uou, vamos descobrir, galera! O PJ Pagapillar gosta de coisas tóxicas! Meu Deus, gente! É um docinho que ele é... Tóxico! Não, ele é ácido e o nome dele é Toxic Waste! Que é tipo assim, desperdício tóxico! Que horrível, pessoal! Não beba isso de jeito nenhum! Mas agora, galera, vamos ver aqui se Missy gosta de... Uou, balinha! Balinha gostosa! Super fofa! E Banzo Blaney gosta muito de comer o quê? Mas lixo tóxico! Eu não acredito, Banzo! Vamos ver o que o carinha gosta! Ele gosta de umas coisas que dão choque na boca! Choque na boca? Meu Deus! É, o Dead Long Legs gosta de... Que isso? Uma bala azul! Crayola, sei lá o que é isso! E a Cat Bee gosta de comer muito a Crazy Bee! Gente, são balas! Mas agora, pessoal, vamos ver os Smiling Creators na versão de pelúcia e na versão original! Então, o primeiro vai ser o Bobby Bear Hug! Bobby Bear Hug! Bonitão, galera! Dá medo ali! Olha na pelúcia! Dá mais medo ainda! Ai, eu quero colocar na Gujo Toys! Quero também! E agora, o outro, o Dog Day! Gente, desafio! O Gu descobriu o nome dos personagens! Dog Day! Não é cachorro! É o Dog Day! E agora, esse é o Cat Nap! Esse é o mais fácil de todos, galera! Ai, que fofa a pelucinha dele! Amei! E agora, o Bubabubafante! Olha só! Dá medo essas pelucinhas aí? A pelúcia não acha que dá medo! Achei fofo! Mas, pessoal, agora, essa menina... Não lembro o nome! E... Ah, Kickin' Chicken! Adorei ela! Que da hora, galera! E agora, o... Hoppy Hop Scott! Ficou bonito! Gostei também! E agora, a Crafty... Corn! Ai, ela tá meio assustadora! Tá meio assustadora! E agora, que isso, galera? Todos eles! Ai, meu Deus! Nossa! Galera, se você chegou ao final desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like trazer pra gente trazer mais vídeos pra você! É isso aí, pessoal! E tomara que eu não seja pituzida de novo, né, galera? Mas vocês vão me dizer se isso aconteceu ou não! Mas é isso, galera! Até a próxima! Um beijo! Mua! Mua! Mua!